Muito obrigado, São Francisco, muito obrigado pelo calor dos vossos aplausos, muito obrigado por estarem aqui nesta noite tão significativa para nós, em que homenageamos não só o nosso querido Paulão Martins, mas como todos os estudantinos, como toda esta grande família que é a Estudantina Universitária de Coimbra. É para nós um enorme privilégio, uma enorme honra carregar aos ombros não só esta capa, mas também o peso desta belíssima instituição que é a nossa Estudantina Universitária de Coimbra. Bem-ajam por estarem aqui. E neste momento tenho o privilégio, uma vez mais, de chamar a palco, não uma vez mais, quer dizer, uma vez mais porque já esteve nos ensaios de som e nos nossos ensaios, mas agora em estreia absoluta, no violoncelo, uma salva de palmas para Joana Sayal. Obrigado. 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 Amor é puro, amor é doce Olhos nos olhos O teu olhar é que me trouxe Esta certeza Quando olho para ti Quando olhas para mim Nossa vida ao lado Temos presença Amor que diz Coisas de brilho Olhos nos olhos Vejo em ti Olhos nos olhos Aplausos 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 Aplausos